A sujeira na minha pia, fiquei pra gravar vídeo Que é esse Olha, o problema é que a gente tem informação E agora, pessoal? O que vocês acham lindo? Estou achando no meu celular, dona Sofia Por quê? Por quê? É o meu celular, porque eu comprei Pois, menina, não tire as coisas da bolsa não Porque depois eu fico procurando e não acho Olá, gente, bem-vindos a mais um vlog Hoje é quinta-feira, é um dia normal da semana Mas é que não, de vez em quando eles fazem um dia que se chama Estudidar É um dia que os professores tiram Pra eles se programarem lá com as coisas da escola Estudarem, o que eles têm que fazer normalmente E as crianças não vão pra escola Sofia, larga o meu celular E aí eu vou aproveitar isso tudo e dar pra ter um dia de meninas com a Sofia Dá um alô, filha Olá! Então a gente tá pensando Na verdade, a gente vai no shopping, né? Comprar um presente de aniversário pra uma amiguinha dela Que ela tem aniversário semana que vem Mais uma vez, né? Minha vida é toda semana em loja E amanhã? Amanhã tem outro aniversário, mas eu já comprei os presentes E... Bombazinho! Ah, a Sofia também quer tomar boba tea Que é aquele chá com as bolinhas, né? Que vocês sabem Cuscuz Cuscuz não, menina Tá pior com as bolinhas Faz parte, faz parte dessa confusão Gente, é isso Chega deixando o like do almoço Inscreve se é novo por aqui E vamos Vem com a gente passear Ah, vou deixar vocês com um pouquinho do visual Ó, como vocês estão vendo Não tá tão... Né? Outono, outono, outono ainda Mas já dá pra perceber que algumas árvores já estão ficando, né? Cala, como diz aqui Mais carequinhas Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau, tchau! Chegamos aqui no shopping E a gente vai começar indo pela Primark Porque a Sofia disse que a amiguinha dela Gosta muito do estete, né Sofia? É E aí a gente sabe que na Primark tem muito produto do estete Quer dizer, pelo menos na época do aniversário de Sofia Em junho tinha, né? Não sei como é que tá agora Oi, mãe Eu quero buscar a roupa aqui primeiro Não, depois, no final Já tô vendo muita coisa do estete aqui ainda Tem jaquetinha Cadê? Ah, isso é legal Vamos ver ali na parte de pijama, talvez, brinquedo Vamos ver aqui do lado de cá Às vezes tem umas coisinhas aqui do lado de cá A fita é muito menina É? Uau, que legal esse do estete É de enlouquecer Olha essas botinhas, gente 20 euros Preta E rosa É, o preto eu quero Ah, você quer a preta, filha? É Só não sei se a qualidade é muito boa, viu? Vou dar uma olhadinha Eu tô olhando pra você o pijama Que eu achei lindo esse Você não achou lindo? Eu achei, mas... Mas não tem seu tamanho Quando você comprar esse... Cadê? Então vai ficar... Então vai ficar... Vai ficar 11, 12 anos, filha É muito grande esse Pra você tem que ser 140 Rundo theater Tem que ser pra você Gente, eu estava enganada Ainda tem muita coisa do estete na Primark Muita coisa mesmo Tem umas botas ali Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar as botas pras meninas Ó, tênis Lindos, ó Por 10 euros Tem alguns em promoção, ó Esse tá 17 Esse é do estete? É Mas esse não é bateaz, filha Esse é um pijama Deixa eu ver o robão como ficou Anda ali pra ver A Sofia, ela tá numa situação Que ela é muito grande E ela adora coisa de criança De criança menor que ela, né? Então é super difícil encontrar O tamanhinho Porque ela é uma criança gigante Hein, Sessão? Hein, minha atleta? Hein, grandona? Mas esse ficou legal Vista aí Um roupão de abacate Eu adorei 10 anos, gente Uma delícia Pra usar no inverno Acordou cedo Desce, veste o roupão Os brasileiros estão tomando conta De Roterdã E eu estive num samba Esse fim de semana E tava entupido de gente Aqui Oh, desculpa Não, não, não É a Turle O que? Desculpa Nem, nem, nem Nem problema Como decantou E aí a gente foi reconhecido No caixa aqui da Primark Não foi, Sofia? O pessoal Ai, Bruna E aí eu vim E aí eu já paguei Já desci Fiquei meio desconfortada Porque a pessoa veio aqui Na verdade ela tava no direito dela Né, gente Eu fiquei sem graça Mas a gente desceu aqui agora E tem mais coisas do Stitch Assim pra mocinha Aqui embaixo Olha a carinha Você gostou dessa bolsa, filha? Eu também gostei dessa A gente vai ter que enfrentar A fila de novo É, porque eu já paguei Você quer vir outro dia então? Melhor, né? E também pra aquele pauzinho Que pauzinho? Eu vou de minha Não, não, não Eu vou botar no carro Não vou tirar nada aqui Qual pauzinho? Olha aqui pra falar Qual pauzinho? Você falou pauzinho Pãozinho Ó o pãozinho Ah, pra você levar o seu telefone E o seu pãozinho Tá certo, minha filha Não, não, pão Hum, de verdade Mas aquele pau com boba tem Ah, o que você comprou O caderninho Entendi, entendi Ah, tá certo Mas você quer ir na fila ou não? Não Não, né? Então vamos Vamos passear no shopping Aqui Rederreira Nampay O que? Manga Com palinhas de manga O que você quer ir na fila ou não? Como eu estava contando pra vocês lá na Primark A Rotterdam Tá entupido de brasileiro De um jeito Que não é Tipo quando eu cheguei aqui Que você via um brasileiro uma vez Numa feira Que tinha comida brasileira e tal Não Agora você escuta português Em tudo quanto é lugar E já algumas vezes aconteceu Dos caixas da Primark Assisti aqui os vídeos, gente Eu fico super sem jeito Aí uma Uma que reconheceu a gente hoje Tinha duas pessoas, na verdade Uma moça e um rapaz Ela falou assim Nossa, Bruna Você é muito mais alta Do que eu imaginava Mal ela sabe Que eu estou usando aqui Um Crocs Pega essa, Brasil Um Crocs gigantesco Aqui de plataforma Mal ela sabe Que eu estava usando esse Crocs Na verdade ela sabe Eu falei pra ela Que nada, menina A plataforma é engano Que eu estou usando esse Crocs aqui, né? E, aliás, viciada Viu, gente? No conforto desse sapato Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Porque uma coisa vai puxando a outra E lá na loja Eu meio que fiquei desconcertada Porque eu não queria atrapalhar a moça Fazendo as compras dela, né? Ela não queria me atrapalhar no meu vlog Que tem nada a ver E eu não queria atrapalhar as compras dela Mas, esse fim de semana passado O meu Instagram bombou De gente querendo saber onde eu estava Porque eu estava num samba Num tagode, na verdade, brasileiro Que é organizado por um time de futebol Eu vou deixar pra vocês Algumas imagens aí Chico, quando eu digo a vocês Que eu saí da rotina Porque eu saí da rotina mesmo Vocês piscaram Não é picaram pra mim Vocês piscaram E a gente está aí no Orplein Uma pracinha onde eu morava antigamente Quem é seguidor aqui do canal De muito tempo sabe Que eu já morei aqui em Aldo Nord Olá Olha quem está aqui, gente De vez em quando ela aparece Aparece, aparece Está aqui Linda como sempre Pega essa Opa, não Não conheço A gente achava que a festinha era dentro Mas deixa eu situar vocês Onde é que a gente está aqui É o seguinte, gente Aqui em Rotterdam Tem um time de futebol Que se chama Futibas E aí, aparentemente Periodicamente Eles fazem Um Futibas com Barbecue Pega essa Com churrasco Olha isso, gente Acabou já Os brasileiros estão tomando conta Da Holanda Olha isso O Nordplein Entupido de brasileiros Curtindo o maior sambão, gente Pega essa Quer dizer, agora Começou uma voz de violão Mas estava rolando um pagode Aqui na estante E olha aqui Está rolando um churrasquinho Eles estão fazendo Pão com pulled pork Estão fazendo Bavete Comidinha gostosa E algumas vezes Eles fazem esses eventos Beneficentes Eu vou deixar aqui A página deles Para vocês darem uma olhada E conhecer Mas olha, gente Muito bom E a turma está aqui Vocês conseguiram para cá? Ai, eu estou feliz Viu que estão trazendo esses eventos Para aqui para Rotterdam Toda vez a gente tem que ir Até o Amsterdã Ah, tá bom Dá um alô aqui Ele que organiza, gente Legal A Lélia do Futibas Pessoal Nordplein 101 Rotterdam Vem para cá Porque a nossa roda Nem fez segundo set Ainda Eles vão tocar três sets Olha, gente Tem muito, muito samba Ainda para rolar Oba Valeu Valeu Fih Copo vazio Copo vazio Mas a gente pega uma 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 localização Do lado do churrasco Quero comer o tempo todo, né? Eita, Gris Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo Se eu tivesse o gol Se inscreva em qualquer lugar Vocês viram, né, gente? Super legal esse encontro de brasileiros Para a minha novidade Aliás, semana que vem tem outro aqui Chamado Ripa na Tulipa Também vai ser em Rotterdam E assim, sempre que eu souber Eu vou tentar dividir com vocês Pelo Instagram Então se você quiser ficar por dentro Toda vez que tiver evento Assim que eu for, né? Que eu souber Que eu ficar sabendo Eu sempre divido no meu Instagram Então não deixa de seguir lá Porque lá é tudo em tempo real Do provador Tô de calça diz Tô com preguiça de tirar Mas eu encontrei esse vestido lindo Do jeito que eu adoro Que é com um decote assim Em V E Animal Print Que eu amo, né? Pegar essa E ele tem duas cores Eu não vou levar os dois, obviamente Mas eu estou na dúvida Porque eu fiz a minha coloração pessoal E... De acordo com a minha paleta Que é inverno frio A gente escolheria o preto e branco Mas na minha paleta Diz que o marronzinho Ficaria legal Porque diz que o segredo Desse negócio de cores É quanto mais você repete as cores, né? Tanto do seu tom de pele Como do tom do cabelo E o Animal Print marrom É o que segue essa sugestão Eu vou experimentar o branco e preto Vocês me falam aí nos comentários O que vocês acham, tá bom? Olha, esse é o marrom O contraste... O contraste também é alto, né? Porque o marrom com preto Gente, eu achei lindo esse vestido Olha, agora não tá tão bonito Que eu tô com a calça jeans embaixo, né? Mas com a meia calça Acho que vai ficar lindão, gente Agora eu vou colocar o branco e preto Pra vocês verem, peraí Gente, agora o preto e branco Só tô ajeitando aqui um pouquinho a mão E aí, me fala O que é que vocês acharam? Sofia, qual que você achou? O marrom que você tá segurando Ou o preto e branco? O marrom, né? Ai, que dúvida cruel Não, não é o branco Porque você já tem um... Esse... Parecido Tenho, não Um parecido É porque eu tenho muita roupa De Animal Print, Sofia É Ih, gente Acho que eu vou ficar com o marrom, hein? É, eu tenho tiara, né? Tenho muita coisa Eu também acho que o outro ficou mais magrinha Mais escurinha Decisões cruéis, viu? Sofia, pelo amor de Deus Sofia Ô, menina Pelo amor de Deus Deixa eu ver Vira pra cá O que é agora, pessoal? O que vocês acharam? Olá Eu sou a Bruna Bruna com dois eles Bom, gente, já tô em casa E claro que eu quero dividir com vocês Nossas comprinhas de hoje, né? Nossa, tava com saudade de fazer um vlog assim Bem raiz Sair, passear Fazer comprinhas Dividir com vocês Então vou aproveitar Eu sei que vocês gostam, né? De picotadinhas E comprinhas É... Eu na Primark Comprei mais coisas pra Sofia Aliás, tudo foi pra Sofia, né? E o presente da amiguinha dela Comprei aquele roupão de... Comprei o roupão de abacate Que vocês viram ela experimentando Ele foi 10 euros Comprei meia calça Dois tipos Uma mais grossa, assim Mais pra inverno Foi 4,80 O pacote com 3 Também dessa meia calça mais fininha, né? Mais mocinha, gente A Sofia tá mudando o gosto Pega essa 3,30 O pacote com 3 Essa de mocinha Ela gostou desse vestidinho aqui Pra usar com meia calça Olha, gente Que mini Bruninha Adoro Foi 8 euros Esse aqui Comprei também um pijama do Stitch pra ela Eu tinha amado aquele azulzinho Ela gostou também Mas depois a gente encontrou Esse outro também Tinha um da Angel Rosa E esse rostinho Que é do Stitch E foi 10 euros É o kitzinho, tá? Vem a calça De elástico, ó De moletom E o moletomzinho A camisa De mão comprida E é daquele tecido Bem gostosinho, assim, ó Que é maravilhoso No inverno Pra amiguinha Foi Sofia que escolheu, tá? É um diário Desses que vem com Cadeadinho e chave, ó E aí aqui tem um negocinho Com o lantejoula Bem bonitinho também Do Stitch Aí como eu não queria Dar só o diário Eu acabei comprando também Um kitzinho De canetas em gel Foi 4,50 O kit com 24 cores E o diário foi 6 euros E aí A sacolinha Pra colocar Depois eu coloco Um papelzinho de seda Fica bonitinho Saindo de lá Eu passei Na mango E adivinha Qual a cor do vestido Que eu levei Se foi a cor que você queria Já deixa o like, tá? Pega essa Eu trouxe Mas eu não estou 100% com certeza Se é esse Olha, o problema É da gente ter informação Às coisas Não existe problema Nisso não, gente Quanto mais informação É melhor De maneira assim Cômica falando É que quando você não sabe Você fica Ah, gostei desse Beleza Mas agora que eu sei Que a minha cor É o inverno frio Isso aqui tá quente Pra inverno frio, né? Pega essa Mas eu gostei muito Dele Então eu acabei trazendo Foi na mango E eu adorei o precinho, gente R$29,99 Aí saindo da mango Nós fomos na H&M E aí eu não achei nada Pra mim assim Mas a Sofia Bateu um olho Num vestido Gente, a coisa mais linda Eu também amei Achei fofíssimo Um vestidinho jeans Olha, gente Que coisa mais fofa Esse não tá tão mocinha não Esse tá menininha Mas ela gostou muito Ele tem a manga assim Um pouco mais larga, sabe? E eu achei ele lindo E no manequim Tava com uma blusa Por dentro de gola Até aqui Só que eu já conheço A Sofia Eu falei Sofia, você não vai usar Esse negócio Com a gola aqui Eu tenho certeza Então eu acabei pegando Outra blusinha Pra combinar Esse foi R$34,99 E a blusinha de dentro É no mesmo estilo Da que eu vi lá Só que a de lá Era de gola alta E essa é a gola normal Com a manguinha assim Com detalhe preto Pra combinar com os brilhinhos Do vestido Foi R$9,90 Foi isso, gente A Sofia ainda comprou Uns negocinhos de pelúcia Que ela já levou lá pra cima E totalizando Gastamos na Primark Maravilha R$52,90 Pega essa E na H&M Foi só isso, né? Vocês viram E agora a Primark Também Join As eco bags Né, gente? Ao invés de eu comprar Aquela branca Feiozona delas Eu comprei essa De Animal Print Oh my God Eu adoro Animal Print Foi 2 euros, gente Achei caro, viu? Tenho que andar com a minha sacola Do Albert Einstein Até na Primark Agora Pega essa, Brasil Gente, como vocês viram Eu fiz açaí na tigela Aliás, já tá até derretido Vou dizer pra vocês Por quê? Porque eu estava gravando Vídeo Da Ninja Cream Pra vocês Pense numa máquina Que é sucesso Aqui no canal Se você chegou aqui Através dela Tem mais vídeo Pra vocês, tá? No box de descrição Agora eu vou terminar De comer esse açaí Porque olha O trabalho que dá Gravar Uma recompensa Como essa Mesmo derretida Hum Tem que ter Nossa, é bom demais, gente É uma delícia A cor ficou um pouco clara Porque eu coloquei Mais leite Então ele clareou Mas o vídeo Da Ninja Cream Fazendo a saída Quer dizer Eu fazendo, né Usando a Ninja Cream Vai subir pra vocês Em breve Aqui no canal E gente Fazendo esse lanchinho Que eu venho encerrar Esse vlog de hoje Adorei ter vocês comigo Assim, saindo da rotina Passeando Vocês estão vendo ali A sujeira da minha pia Porque pra gravar vídeo É isso que temos E ó O telefone já tá chamando Então vou encerrando Deixa aquele like do amor Se inscreve Se é novo por aqui E a gente se vê No próximo vlog Tchau 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 Tchau